Estudos do Brasil, Brasil, fundado no método Boa tarde amigos, essa tarde maravilhosa aqui no Rio de Janeiro Curtindo o Sambinha no Bar México 70 Bar México 70 Eu sou o Jorginho Bom Sucesso, compositor da Mangueira E faço esse pagode aqui, o Pagode na Esquina Numa cor vacinosa, perdemos um grande campeão Ayrton Senna, Ayrton Senna Orgulho de nossa nação E sonhava também ser um jogador de futebol, mas acabei optando pelo samba que... Vamos lembrar pra vocês uma Copa na qual eu jamais esquecerei que eu tinha 15 anos na época Foi quando o Brasil foi campeão no México E é inesquecível os momentos de Pelé, Jairzinho O Jairzinho pela direita correndo com a bola Cruzou e o Pelé de cabeça magistralmente subiu e... Esse jogo que o Pelé tentou fazer o gol de cabeça foi 1 a 0 pro Brasil Certo? E foi inesquecível porque é o seguinte, saímos todo mundo pra rua e aquela batucada aí Esse samba é um samba do Salgueiro, mas que se tornou um hino em todas as situações de alegria no Brasil e no mundo todo E o Pelé se tornou o rei, interessante, um cara que fez mil e poucos gols Uma coisa interessante que se nota, que o Pelé foi o primeiro jogador negro a despontar dessa maneira Aqui no Brasil teve um período que até aconteceu no time do Fluminense Que não jogava jogadores negros Eles pintavam os atletas com pó de arroz O Pelé ele representa uma prova que somos todos iguais Então isso aí deu mais força pra nós negros Sentirmos que nós somos capazes É, o negro é capaz também de como qualquer um ser humano Eu, entendeu? Com relação a... Deus é o cara mais conhecido no mundo É o cara mais conhecido Onde ele vai, ele, ó Tira um chapéu pro Pelé E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu, meu camarada Obrigado, obrigado mesmo Obrigado Pelos gols antológicos que você fez E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu E eu, Pelé, pra você eu tiro o chapéu Obrigado.